Jotequeiro A vitória de ser tua, 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 moreninha rosa Lá no céu a própria lua, lua, lua não é mais formosa Marilha na cabeça aos pés, morena eu te toque ao pé O argentino ao te ver tão bonita toca um tango e só diz milonguina O chinês diz que diz mas não diz Veggie Pich, Veggie Pich, Veggie Pich O chinês diz que diz mais Marilha na cabeça aos pés, morena eu te toque ao pé Jotequeiro